Fala galera do canal Toco Vlog, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom galera, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre uma novidade que chegou sobre o Super Zantai do Kimarenger. Acho que é assim mesmo que fala, que é um mundo que corre bem. Mas bom pessoal, antes de começar o vídeo eu peço para vocês que deixem o seu like no vídeo, deixem bastante like, se inscrevam no canal se não for inscrito e ativem o sininho de notificações para você não perder nada. E galera, compartilhem o vídeo para os seus amigos para ajudar o canal a bater 100 inscritos, falta muito pouco, beleza? Sem mais oração, bora lá! Mas bom galera, vou estar lendo aqui a sinopse que eu encontrei no site que eu queria trazer para vocês, porque ele é um novo Super Zantai que chegou e que foi anunciado. Mas bom pessoal, eu vou começar a ler aqui, achei. Mais Shinsei Takima Kiramage, é Kiramage aí galera, foi mal. Desculpa aí que eu falei, ah, é Kiramage, foi mal pessoal. Será a 44ª, 7ª franquia Super Zantai, né, e será formado inicialmente por 5 heróis. Cada um possui uma, que vai chamar de Kiramage, na testa, em seus respectivos capacetes. É, em seus respectivos capacetes. Além de possuírem obreiras. O Quinteto será formado por 3 homens, Red, Blue e Yellow, e 2 mulheres, Green e Pink. O dispositivo de transformação será o Kiramage... Changer, acho que é assim mesmo. Achei que era Chard. Braceletos usados no braço esquerdo de cada membro da equipe, para enfrentar o exército e Yondon. Os Kiramage usarão armas espaciais. Não, especiais. Credo, mas eu estou ficando longe da escola, eu estou ficando longe de leitura. Kirama Sword são lâminas utilizadas por Blue e Green, e cada uma delas possui pedras Kirama. O Kirama Shoot são as armas de Yellow e Pink, que disparam balas em forma de disco, carregadas com o Kirama Mental. Kirama Red terá como arma individual a Kirama Buster, que é na verdade uma combinação da Kirama Sword e Shoot. Red é um guerreiro de grande força, de Kirama Mental, capaz de dominar o poder dessa arma. Quanto aos veículos, eles serão conhecidos como machine por hora, apenas mercha pilotado por Red. Foi revelado. Segundo informações, recentes Blue vai pilotar um Chattopink, um helicóptero e Green, uma escavadeira Windacity. Né pessoal, o que a gente conseguiu entender daqui, eu li mal pra caramba, as minhas aulas já estão voltando. Mas bom pessoal, o que a gente conseguiu entender, é que, bom, na minha opinião galera, isso vai ter, vai chegar a ser um pouco parecido com o Google Five galera, que também tinha as esmeraldas aqui em cima, né, o capacete, mas, e também tinha os braceletes, como todos os percentais, formado por cinco pessoas. O que a gente, a diferença que a gente tá vendo nos percentais novos é, as mudanças de cor, né, por exemplo, a gente tá vendo aqui as, é, vamos dizer assim, o, o verde já vai ser mulher, né, a gente costumava ver o, a gente costumava ver os homens usando vermelho, azul e verde, as mulheres amarelo e rosa, mas não, nesse, a gente tá vendo aqui nos nossos percentais, tá mudando muita coisa, pessoal. Por exemplo, o, nesse novo a gente já vê que os homens, é, os homens, né, esses percentais estão usando vermelho, azul e amarelo, e as mulheres verde e rosa. Bom pessoal, o que eu posso dizer pra vocês galera, é que, eu acho que vai ser um bom super sentai, aí eu vou querer se assistir, né, não sei se ela já lançou, que eu saiba só lançar no momento pouca coisa, trailer já chegou também, mas pessoal, o que eu posso, o que eu acho, né, que vai ser um super sentai, acho que ele vai ser pelo, não pelo visual, né, mas pela característica, é, do visual mesmo, vai ser parecido bastante com o, o Gogol Five galera, por quê? Pela questão das esmeraldas no capacete, beleza pessoal? Mas bom, eu acho que, eu acho que vai ser um bom super sentai, eu tô acompanhando, comecei a acompanhar o Camera Rider Zero One, né, eu tinha começado a desistir, parei, vou voltar a assistir amanhã, mas, é isso galera, eu queria trazer pra vocês basicamente isso, eu li no celular porque, eu acabei de encontrar e já quis trazer pra vocês o mais rápido possível, por isso que não saiu o vídeo do quadro falando tudo, ou, o review da heróis da TV, beleza pessoal? Eu quis trazer esse, essa informação do novo super sentai, eu falei o nome dele, porque eu ainda não decorei, porque eu já tinha falado errado, aí, vou decorar, aí, essas coisas. Mas bom pessoal, assim que sair mais informações, eu vou procurar trazer vocês aqui no canal, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, pra trazer essa informação sobre o novo super sentai, né, se você gostou, eu peço pra você que deixe o seu like no vídeo, né, se inscreva no canal se não for inscrito, e ative o sininho das notificações, pra você não perder nada. E pessoal, por favor, compartilhe pros amigos, vamos bater logo 100 inscritos aqui no canal, beleza? Lembrando, se você é fã de séries Tokusato, se inscreve no meu canal TokusatoSegsBR, o link dele vai estar na descrição desse vídeo, beleza pessoal? E pessoal, vou estar deixando também o link da página que eu encontrei, essa informação, o link do site, né, vai também estar na descrição do vídeo, pra você ler com mais calma, ver como está mais detalhada, beleza? Bom, esse foi o vídeo, e falo galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho